Conseguiu pegar o povo miado Nem conseguiram se rilar direito Não foi muito fácil Para a equipe da SS E olha, Teté, produção Solta um dirigível aí na tela Dessa galerinha para eles se resgatarem Aquele código maroto Para a companhia deles Vamos ver, vamos ver aqui Porque a Bank agora está pegando aquele posicionamento central Estão ali em Fields Estão tranquilos, a galera da Deus Também está naquela borda mais superior da ilha de Mateu Rose, está tranquilo, fazendo aquela rotação O Luca ali só observando Vamos ver no que vai dar Porque são 19 vivos ali Temos equipes completas E vai dar o que falar dessa reta final Vai dar o que falar dessa reta final Eu creio eu Que a gente possa ter uma alteração Ali no top 3 No top 3 ali Creio eu que possa ter uma Uma Mudança, pequenininha, mas vai ter De poucas diferenças Creio eu E olha, Teté Nossos palpites ainda estão em pé Pedators, Bank Que precisam aí se recuperar Estão em pé Ainda estão em pé Vamos ver aí se vai dar certo Porque o menino do box Já está mandando bala para cima Está só no rajadão Pegando ali a chuva de rabão Não tem jeito que segure E é contra a equipe da Bank Eu acho Deixa eu ficar ligado aí Porque a equipe da Bank É contra ele mesmo Já foram amassados pela deus ali E é isso A Bank não foi bem mais uma vez E o Luca senta no trono E mostra que quem manda é ele É aquela 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 trocação Que a gente via Desde o começo Eu estava até sentindo falta Dessa trocação Entre deus e Bank Fala para mim Se eu não estava também Estava sentindo saudade Daquela trocação Que costumava acontecer Ali em Clock Tower Mas é isso Su Games Adeus Mais uma vez Leva a melhor Levaram a melhor Em cima da Alben Então agora Nosso palpite Sobrou a Predator Ficou a Predator A Predator Que ainda está viva E olha Os meninos da deus E já está tomando bala Já está em trocação Novamente ali Vamos ver Conseguiram rilar aqui Conseguiram se levantar O VG ali Que está bastante machucado Estão alternando Naquela bola mais inferior E a Predator Que está mandando Balaço para cima É bala da Predator Para cima dele Chuva de Crossbow Mandando o poder bélico Chuva de Crossbow Pegar ali Posicionamento No centro de Fields Para ficar tranquilo Olha a galera Da Laude Tranquilo também Bem sossegado Zero kills Até o momento Que eles não foram Para trocação Porque quereram Ficar mais Safe E olha A2 da SS É no chão E eu acho Que foi para a Dungeon Eu acho Que isso aí Foi para a Dungeon Não está com cara De trocação não Está com cara De Dungeon E a Dungeon Está meio pegando A miada ali Até porque o Novinho Não está desesperado Ajudou um Olha o Raps aí Rilando no trono Aí está certo Então a equipe da SS Se mantém ali Completa Se mantém viva E é isso Su E Su Quantas pessoas Temos aí Nessa reta final Nessa reta final Somos 343 mil pessoas Aqui assistindo a live Então hoje a gente Ó Dá tempo De bater aquele Que está em live Então vamos compartilhando Para a gente soltar Aquele smartphone Para vocês aí No sorteio insano Juntamente com o fone De ouvido Não está esperando o que? Compartilha a live Tropa Bora, bora, bora É Compartilha a live aí Para você ter a chance Se está ganhando Esse super fone De ouvido aí Com o headset Eita, o headset É com o headphone Mas vamos nessa Porque a equipe da Deus Agora já está se aproximando Aqui na meada da safe Tão tranquilo A SS agora Que vai ter que dar Aquela movimentação Eles que estão na parte superior Aqui na meada da safe Tão difícil Que pode ser um perigo Porque já temos Duas equipes Muito bem posicionadas ali A equipe da SS A equipe da Loud Vamos ver aí Desculpa A equipe da Deus A equipe da Loud Enquanto a SS Vai ter que fazer Aquela movimentação Olha o Aizem ali Já mandando balaça Ali também para cima Não quer saber E é contra a equipe da Loud É contra a equipe da Loud E ele tem posição Eita Nosso amigo Já foi finalizado Já foi finalizado E a Loud Agora está virando um sanduíche Está tomando Bala de lá Bala de cá Já perderam dois jogadores O Tuzinho acaba de cair Só resta o Bac Não vai ter muito o que fazer Vai deixar essa queda aí Sem nenhum abate E é isso Loud Só terça-feira agora Sai dessa queda Com nenhum abate Coisa difícil que se vê Exatamente Difícil que se vê A Loud Sai de alguma partida De alguma queda Sem nenhuma kill Mas foi o que aconteceu agora Voltaram para o lobby Sem nenhuma kill Pegaram o posicionamento Vamos ver qual posição Eles ficaram nessa última queda Vamos ver Acredito que ficou Em quarto lugar Sugemes Creio que ficou Em quarto lugar Vamos ver ali Porque também SS está dominando Aquele centro safe Ali de Fields A Predator Já está indo embora Já foi E agora É SS contra deuses SS contra deuses Podemos ter um double Bui aqui A deusa Deus já deu um buia hoje Então podemos ter um double Bui a deles E vamos ver Como que vai ficar A situação Porque já estão avançando Ali com tudo Novinho Sobe e Cevano Já derrubaram Menino shots Mas toma a capa Do Novinho Aqui também De Alpen Não está perdoando Joga muito Já está com 3 abates Para a conta Não quer saber De nada É bala Para cima Dos deuses Ali E agora Meus amigos É 4 contra 4 Não tem nem desculpa Su Games É tete a tete Vamos ver Quem vai levar Melhor nesse bate final Porque o bicho Vai pegar Aqui nessa última safe O bicho Vai pegar Nessa última safe E eu quero ver Mais uma vez Os meninos da deuses Ficando ali No top 3 Tete Ficando no top 3 Os meninos da deuses Mas já levaram O nosso amigo Novinho É O Indinho 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 Que levaram É o Indinho É o Indinho E já está tendo Poder bélico Ali para cima Já levaram mais um Agora Deus está Levando muita de vantagem Perante a SS Vamos ficar atentos Porque o menino O VG já está liberando O dano para cima Enquanto o Luca Está na contenção Já caiu o VG ali também Só tem o Luca SS Meus amigos É PULA A ver A ver A ver Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma